E aí pessoal, beleza? Motor de arranque aqui da Tiger 800, fiz a limpeza nele, tá? Dei aquele talento aí, ficou bacana. Porém, galera, na hora que eu tava limpando, eu senti falta dessas arruelinhas aqui, ó. Né? Essas arruelinhas deslizantes. Essa arruelinha fica onde? Tá vendo esse anel elástico aqui, ó? Ela fica aqui atrás, né? Em cima do anel elástico, que depois vem essa outra arruela aqui e vem a tampa, tá? Né? Vem a arruela e vem a tampa. Essa tampa, essa arruela fica aqui, ó. Ela fica travada na tampa, tá vendo? Então, é... A função dela é essa aqui. Porém, quando eu desmontei aqui, eu não percebi. Na hora de fazer a montagem, eu falei, ó, gente, tem uma arruelinha aqui. Fiquei na dúvida. Aí eu olhei um vídeo do motor de arranque da Tiger que eu tinha feito ano passado, e pra tirar as dúvidas, e realmente, lá no vídeo mostra uma arruela aqui, ó. Eu não lembro se era duas juntinhas ou se era uma. No vídeo só dá pra ver que tinha uma arruela aqui, ó. Ou se tava duas ou uma, eu não sei. Essa aqui tava na Titan. Esses motores de moto pequena, né, elas ficam duas. Elas, elas... É pro motor deslizar mais suave na hora que ele girar, aí ele não ficar travando aqui, ó. Ele girar mais suave. É... Isso aqui, galera. É igual eu falei, é da Titanzinha. Eu fui na oficina ali do amigo e tirei uns motores de arranque velho que tinha lá. Ele me deu elas. Porém, tem um problema que o diâmpito interno aqui é 13 e o eixo é 15. Então, eu vou ter que mandar abrir aqui. Eu até fui nas elétricas de carro ali, que os caras mexem com o motor de arranque pra ver se tinha. Eles não tem. Tá? Isso aqui não acha assim. Pra mim, aqui pra comprar, não tem não. Tá? Ele é um material diferente. Você vê que ela é uma arruela bem fininha. E é um aço bem duro, tá? Ela é fininha, cara. Essa aqui é mais fina ainda. Tem essa fininha e essa aqui que é um pouco mais grossa. Quer dizer, eu dou a espessura dela. Tá vendo? É um aço bem duro, um aço especial. Então, não acha, tá? Por isso que eu vou recuperar isso aqui. Vou levar no torneiro ali. Pra abrir o diâmetro delas. E colocar aqui. Aí eu vou testar se vai ter necessidade de usar duas ou uma. Se o motor ficar livre e ter na folguinha dele aí tranquilo, deixe duas. Se ficar mais pesado, deixe uma. Mas tem que ter arruela. Porque a arruela faz isso aqui, ó. O motor roda e ela fica deslizante. Né? Fica o motor. Ela fica entre o motor e essa arruela fixa. Né? Então, tem que ter. Não pode ficar sem. Por quê? Olha o tanto que comeu aqui, ó. Tá vendo? Esse motor, pessoal, ele já foi retificado, tá? É crônico aí nas tags. Muitos acontecem de dar problema no motor de arranque. Essa moto desse cliente, ela deu problema. Aí teve um outro mecânico que arrumou pra ele, tá? Aí já tem uns 20 a 25 mil quilômetros que tá rodando. Aí ele veio fazer uma revisãozinha e falou, Léo, o motor de arranque tem vezes que ele dá uma falhadinha. Confere pra mim se é só sujeira, se tem alguma coisa errada lá. Que aí a gente... Você olha pra mim lá e vê se é só uma limpeza que tá precisando e tal. Eu falei, não, beleza. Aí tirei, né? Tem uns... Os carvãozinhos tá bom ainda? Não tão grande. Não, mas também não tá... Não tá todo com medo, tá vendo? Tem material ainda. Limpei, fiz a limpeza. Tá tudo certinho. Aí a única coisa que eu vi aqui de errado é faltando essa arruela. Aí eu vou ver se eu consigo aumentar o diâmetro interno lá no torneiro. E... E montar pra ficar um negócio bacana. E aqui, ó. Olha aí. Tava comendo mesmo. E tá rebarba aqui, ó. Tá rebarba aqui de tanto que comeu. Esse anelástico vai girando. E tava comendo aqui, ó. Quando eu tirei, eu tinha muito pó, né? Pó do carvãozinho. Fica aquele pó preto. Aí eu percebi uns pozinhos metálicos brilhando também. Pouquinha coisa, mas tinha. Achei estranho. De onde vem esse pó metálico? Geralmente é só o pozinho preto da escovinha, né? Aí, é... Então era daqui, ó. O motor girava. Aí tava assim, ó. O motor gira. Ela fica fixa na tampa. O motor gira. E tava comendo ela. Então agora vamos ver se... Se resolve essa parada aqui. Porque quem que... Né? Quem fez a manutenção da última vez. É... Não colocou. Agora tem que analisar por que que não colocou. Sabe? Porque tava com a roedinha. O motor vai ficar pesado. Travando. Né? Por que que não colocou? Isso aí eu vou conseguir saber só depois que eu abrir o diâmetro aqui. Encaixar ela ali. Mas em anos a gente vai fazer os testes direitinho. Pra ficar um negócio bacana. Aí depois vai ter outro vídeo aí mostrando mais detalhes. Galera, e pedir aí. Esquece não. Deixa aquele like pra nós. Compartilhe com os amigos aí. Vamos dar aquela força no canal. Beleza? É isso aí. Valeu.